Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia múltiplo de 11 mais um. Então, primeiramente, eu faço 11 mais 11 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui, para começar, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, aqui na quinta, um ponto alto, aqui no mesmo lugar, dois, no mesmo lugar, três pontos altos, tá? Então, aqui eu vou pular um, dois, três, quatro, aqui no quinto ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, aqui no seguinte, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, aqui na quinta correntinha, um ponto alto, dois, três pontos altos, três correntinhas, e, novamente, aqui nesse mesmo lugar, mais três pontos altos. Então, agora, é só repetir, tá? Um, dois, três, quatro, aqui no quinto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, no seguinte, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, aqui no quinto, eu faço o leque, novamente, tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Então, aqui, para terminar, um, dois, três, quatro, aqui no quinto, um ponto alto, no mesmo lugar, dois, três pontos altos, três pontos altos, uma correntinha, e um ponto alto no mesmo lugar, tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, vou virar, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no espaço, um ponto baixo, tá? Então, aqui no ponto baixo, um ponto alto, no mesmo lugar, dois, e aqui no mesmo lugar, três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, aqui no ponto baixo, um ponto alto, dois, três pontos altos. Aqui nesse espaço, um ponto baixo, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, e novamente, mais um ponto baixo, tá? Então, agora, é só repetir aqui, ó, no ponto baixo, um ponto alto, dois, três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, aqui no ponto baixo, novamente, mais três pontos altos, nesse mesmo lugar. Aqui no espaço, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, e novamente, mais um ponto baixo, tá? Então, eu vou seguir fazendo assim. Então, aqui, para terminar, eu venho aqui nesse espaço, tá? Faço um ponto baixo, uma correntinha. Então, eu vou contar aqui embaixo, um, dois, aqui no terceiro, meio ponto alto, tá? Contando de baixo para cima, ok? Então, agora, eu vou repetir a primeira carreira, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar. Então, aqui, ó, nesse ponto baixo, um ponto alto, dois, três pontos altos. Aqui nesse espaço, um ponto baixo, três correntinhas, e um ponto baixo, tá? E aqui no ponto baixo, é só repetir. Então, é só seguir fazendo essa carreira, e a próxima. Então, olha só como fica esse pontinho. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe um joinha, e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!